Fala galerinha, aqui para mais um vídeo E hoje eu estou aqui no site da Blizzard E hoje eu vou jogar StarCraft 2 Só que tem outros games aqui da Blizzard Tem vários games aqui Deixa eu ver se Aqui são os jogos da Blizzard, disponíveis Só que eu vou jogar StarCraft 2 Esse daqui já está instalado É gratuito, entendeu? Esse jogo Só que tem campanhas que são pagas Tem uma Kings of Liberty que é de graça Gratuito só para o jogador fazer um teste mesmo Então, bora lá Deixa eu ver o jogo aqui Vai demorar um pouquinho Eu fiz um vídeo aí, lancei, mas o áudio estava horrível Aí eu escurri o vídeo Tô conectando aqui, né? Beleza Aí eu coloquei o plano de fundo aqui, o Zeratron Que é o lendário que é o lendário Para a lâmina verde E cara, aqui tem a campanha Essa aqui eu acho que é de graça League of Liberty Eu não paguei ela Comecei a jogar algumas missões aqui Entendeu? Aí tem uns desafios aqui Para você fazer a campanha Tem um modo personalizado Personalizado aqui, ó Aí tem um Loips É... Isso aqui é um mod que a galera Comunidade cria, né? Tem um Copacor Você pode jogar as três raças, né? Você pode jogar contra a Yapa, contra os jogadores, né? É bem legal assim É bem legal assim Tem Arcade Campanhas personalizadas É muito bom também assim, né? Tem outro mapa Esse aqui é competitivo aí Tem a Yapa, contra a máquina Tornelos E teste Replays das suas jogadas assim Se vocês quiserem ver Tá tudo aqui Tem uma coleção, né? Que é a loja Se você quiser comprar skin Alguma pele do jogo Desenvolvimento, são troféis E retraso aí Ganha para colocar no perfil E várias coisas na de perfil Não vou entrar muito em detalhes E aqui temos o modo cooperativo, né? Que eu vou jogar agora Basicamente Eu rompei aqui a Arcade Aqui são as melhorias Do 1 ao 15 Você pega essas melhorias Elas vão ser assim Todas desbloqueadas Para você desbloquear alguns Personagens aqui, né? Comandantes Vocês precisam Tipo, esses 4 aqui É... Haraque, né? Vorazun Zangara E Snowy Acho que é isso Com a campanha também Você tem uns 3 aqui, né? Mas eu acho que esses 3 é de graça Com os 2 O Artangues Eu já upei tudo E o Alaraque No vídeo anterior, né? Que eu apaguei Eu tava upando o Alaraque Então... Vou fazer outro vídeo dele aqui Pra fazer uma demonstração dele Então, agora lá Vou procurar os jogadores Mas... Eu tenho amigos aqui também Mas... Deve estar ocupado Outro jogo agora Tem uns grupos aqui também Aqui também eu posso pegar amigos Aqui também eu posso pegar amigos E aí? Tem esse Caralho, mano No Vorazun Por lá, 2 Protosses Legal Parece que é a Irmã do... Do Zeratum Alguma coisa Aparente, próximo Ela é bem semelhante a ele Então, bora iniciar aqui Aqui é o Cabo Faraday Aqui é o Cabo Faraday Com o relatório da situação, comandantes As forças de Amon estão invocando fragmentos do vazio Por toda a cidade Vamos ter uma devastação total Se eles se ativarem Eu preciso que vocês destruam esses fragmentos Enquanto ainda há tempo N Mineiros Disso É a TCHarm Você não tem minérios suficientes Temną E aí? Não tem a tua te examples Você não tem minérios suficientes Você não tem minérios suficientes. Nada inteligente. Nós estamos entre lutando guerreiros Protoss. A lealdade deles a Amon nos fará fracassar. Tente não me atrapalhar. Faça sua solicitação conforme a minha vontade. Enviando as coordenadas do seu objetivo principal. Aquele fragmento do vazio precisa ser destruído imediatamente, comandantes. Eu mesmo cuidarei da destruição dele. O inimigo está a caminho da nossa base. Merazin, ativem as lâminas. Assim é a hierarquia da ascensão. Merazin, ativem as lâminas. Só um pouquinho. É só o primeiro de todos. Muito bem, comandantes. Vamos trabalhar. Mais fragmentos do vazio estão aparecendo. Destruí-los é seu objetivo principal. Você precisa de mais gás, vespeiro. Você não tem minérios suficientes. Você não tem minérios suficientes. Você não tem minérios suficientes. Desse aprimoramento concluído. Que menino se atreve a atacar nossa base? Você está falando com um grande norte. Você não tem minérios suficientes. Você não tem minérios suficientes. Desse aprimoramento concluído. A CIDADE NO BRASIL 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 OTHER Zed skills A CIDADE NO BRASIL ACAMBE COM LAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.